na apresentação dos produtos aqui que seria isso aqui é uma antena para bicicleta entendeu para quem gosta do esporte gosta de fazer suas aventuras então tá aí também para pesca para caça sabe fazer trilha então um produto muito bacana entendeu tem uma freqüência de luz ela também tem você pode também está aumentando e aumentando aqui colocando o zoom olha aí como ela é forte coloca ela certo é sinalizador você pode estar usando na parte de trás da bicicleta vem com esse prendedor aqui você colocar na parte da frente uma parte de trás e isso essa parte quando vai a filha que ela é recarregável aqui é onde você vai carregar a entrada de 8 você pode estar usando esse cabo um cabo padrão qualquer celular e está fazendo o carregamento desse produto aqui tá bom então vou dar mais uma dica aí ó deu o que que vem de ascensório esse cabinho aqui a lanterna e essa presilha que você prender tá bom então fica a dica aí para quem gosta aí ó produto aí para você sinalizar ele ou está usando que nem lanterna entendeu você pode estar usando esse produto aqui que nem lanterna como ela é forte ó esse aqui é um at 6 é um led bastante forte então eu fiz led tático você pode estar aumentando ou aumentando o zoom ó aumentando fechando um pouquinho fechando ou abrindo o zoom fechando ou abrindo o zoom então fica a dica aí para quem gosta aí do esporte gosta andando aí de bicicleta aí entendeu isso é um item de segurança aí ó recarregável não precisa citar mais comprando pilha se preocupando tá comprando pilha não vai sair só botou no cabo usb carregou e só isso aí tá bom então a frequência aí desses led aí quem quer utilizar na parte de trás ou mesmo sinalizando na parte da frente tá bom vai ficar o link desse produto aí ó o link aí abaixo deu quem quiser adquirir ele aí com a gente deu vai ficar aí o link aí é só acessar e fazer sua conta tá bom